Bora minha galera boa do canal, trazendo aqui a parcial da corrida do Boi Mulambo Boi Mulambo aí que corria com o vaqueiro Zé Fernando hoje E segundo as informações, o Boi Mulambo foi embora Fiquem aí com o vídeo da saída do Boi Mulambo Bora minha galera boa do canal, segundo as informações aí Os vaqueiros que correu o boi aí, Nenezão Vaqueiro Zé Fernando, Carlos do Juazeiro e Pedro Cachimbeiro Os vaqueiros aí que representam a Fazenda do Juazeiro Foram arrochar essa boiada, a boiada aí do Curral da Baixa Larga E segundo as informações, o Gado foi todo embora Vejamos aí minha galera a saída da segunda reis aí No Curral da Baixa Larga Os vaqueiros já se prepararam e a reis já tá saindo Os vaqueiros aí que botou a rocha na reis Mas segundo as informações, a reis foi-se embora Eu matando a batera, show!